Dependendo, embora estou sem munição, então não sei, ele começou a abrir esse chinho do nada né Agora apertar SHIFT, simplesmente Eu tenho que pegar um bolo de assalto, estou sem munição E pinguim, boa tarde Então já estou aqui com a arma de assalto Bem, então já está aqui Eu tenho a grada da arma Fica raiva Fica raiva Fica raiva O que agora? Os inimigos do homem estão aqui! Ajuda ai arma porra! Faz um tiro! Ajuda! Os inimigos do Imperador dessa vez é o caos, como sempre! Ajuda! Ajuda! Os inimigos dos inimigos! Agora! Ajuda! 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 Atenção! Sem munição de uma, uma acabamos Eles estão se mexendo ali, os caras vão morrer com certeza Está dando mole aí, mataram o funceleiro Ninguém vai avisar sobre os ogros, é um problema Ogros, meu... Tanto um bonito, Bobo, escondendo tão imensão Esse dispositivo é um dono do caos de Deus Ele mantém o clave para minha evolução Para minha ascensão para o demônio imortal Minhas armadas vão se expirar o sangue de humanidade Across as estrelas Você continua a resistir meu toque Apenas uma conexão profunda com a raça Pode explicar isso Nós vamos nos juntar em breve Brother O cara meteu o subidão Ogros, meu Deus Ogros, meu Deus Onde ele começa? Onde ele começa? Eu já não sei Onde ele começa? Onde ele começa? Eu vou gravar uma instalação Se euites, eu venho mais perto Ah, eu vou gravar uma instalação Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ah! Ah! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Eu sei que eu estava certo! Vamos lá! 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 É isso ai! O príncipe dos demônios! Vamos lá! Vamos lá! Peraí que essa caixa de munição é um resetor aqui né? Vamos lá! 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 A arma funciona A arma funciona Então tá bom Do nada o cara me surmou Aquele clacaio ali Classe dele vale a pena Ser um demônio agora Então tá bom O cara tem 4 metros e meio aonde? Esse cara aqui tem 4 metros e meio? Nem sei não Os dois e pouco Máximo A vela tem uns 50 metros Sei lá O que é isso aí? Tem outro Agora é só limpar если você está em seu lugar Você não pode poder Troca expectativa É isso aí Tem uma vez Esse cara Isso Tem um O que é isso? Tem um Esse cara Não pode ser Espeita, bicho! Ué, dá pra cá? Eu limpei tudo isso pra quê? Não, maior que o segredo de corn ele não veio também, calma aí! Não parece, pelo menos. Eu tô perdido de novo. Era pra ser esse elevador aqui, né? É o que faz sentido pra mim, pelo menos. Também tenho que chutar essa caixa lá embaixo. Ela não cai. E2, boa tarde, tudo bem? Eu vou vir. E 2, boa tarde aqui. E aí? Eu vou vir. Não tem outro caminho a ver... Talvez aqui para trás... Agora apareceu o bagulho... ... 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 Esse bicho tanca, viu? Vai ter um escudo, eu tenho certeza que esse cara em servitezinho de azul. O meu personagem? Bom, esse cara falou que ele tem alguma ligação com o caos, né? No caso aqui, ele fala com o warp, né? Que é a dimensão do caos, eu acho. E tinha um negócio desse também no Demon Hunters, lá. Vamos ver, vamos ver. Talvez seja de Lanash, a gente não sabe. O cara vai ficar ligado. Mas aonde que o Império do 40k mandaria reforço pra alguma coisa, né? O Império do 40k não faz nada? Imagina mandar reforço. Não, eu cheguei aqui sem ninguém, não deixei ninguém defendendo essa porra. Pra cada um meu reforço. Nossa. Sim, eu recebi o Demônio de Barco. Não, eu cheguei aqui. Só que não, eu Burger. Não, eu cheguei aqui. Sim, eu cheguei aqui. É isso. Sim, eu cheguei aqui. Não, eu cheguei aqui. Está no objetivo. Não, eu cheguei aqui. Como eu estou chegando aqui rapaziada? O que é isso? Vemos aí a inteligência dos demônios de Korn em ação. Olha, aprendeu! Vamos ver o comportamento da criatura. Cara, eu sei o que eu vou tentar fazer agora. Que isso! Acho que não me lembro. Cadê? Dá para pausar aqui. E para ativar... Isso aqui é uma belezinha. Para mim eu ficava só com essa arma aqui. Mas eu jogo sobre ela de vez em quando. Você é louco! É uma dessas aqui só para resolver os problemas. O dispositivo de ameaça... Onde está? O que é isso? Seja seguro de você, demônio. Você vai me dizer depois que você está morto. Aaaaaaah! Que grito de cara! O que é isso? O que é isso? É isso, andando tranquilão, dando bala, só isso, a experiência mais fraca de Space Marine aí Mas infelizmente está acabando minhas balas dessa arma, e é bem triste Ultramarines, isso é o Capitão Titus. Capitão Titus, olha o nome do cara Agora acho que vai ter reforços O Thunderhawk não estava no jogo antes não Capitão 16, a grande loucura Esse cara é vermelho gente, não é língua? Os Corvos Sangrentos, cadê os C.A.D. 40K aí? 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 Não vai encontrar os queridos Honoura e glória, Bloodraven Com licença 2, мои C.A.D. 40K aí? Crimei? Foi isso aí Muitas de C.A.D. 40K aí? Aplausos! Aplausos! O cara caiu a serra do crânio do maluco Calma ai Titus Calma ai Titus Colmean alert Drive them back Cargating spectra Ground forces, ultra marines drop pot incoming Ground forces, ultra marines drop pot incoming Tá vindo mais gente, nossa! Ih, caralho, que problema de um que tá ligado! Chegou no forçamento! Tô sem munição pra essa brincadeira, dá uma curtida aí nas emoções Eu fui vencido por dois sacos de cimento aqui, mano. Estraguei o momento aí, mas eu fui vencido por dois sacos de cimento que me impediu de bater meus inimigos. Acontece, acontece. Está vindo! Grande forces, automarine's drop pot incoming! 1 regulus making an inform. Touchdown imminent! Ultramarine, deploy on my mark! Heavy infestation at drop point, Balladus! Cabeça e puxa, sua ordem, Capitão. Destrua esses caos, pessoal. Eu preciso chegar na ordem do Espírito. Sim, senhor. A cabeça. A Iny falou comigo, hein? Eu vou levar essa blaseira comigo. Eu vou levar essa blaseira comigo. Eu vou levar essa blaseira. Capitão Titus, a equipe de Solanus está reportando. O Manufaktor de Narcis está seguro. Muito bem. Sua ordem, Capitão. Contenha o caos aqui. Entendido. Quase estou chegando nos reforços pesados. Thunderhawk pronto para transporte, Capitão Titus. Eu vou precisar de toda a sua habilidade, Pilot. Eu vou levar essa blaseira, se você quiser, Capitão. O Espírito Orbital vai fazer para hoje, irmão. Bravo. Tchau, Martel. Levei a falar. Tchau. Tchau. Tchau, Sun, sabe? Tchau. Tchau, Sun. Baratão, Fechalizão, Tchau, Sun. Se inscreve em termos, e pôr de ferva à invasão ao inimigo. Isso é um nick de novo. Sim, senhor. Estamos no boss final já? Vai que é mortal porra! Vai que é mortal porra! Vai que é mortal porra! Será que é mortal porra? Não entendi porra! Não entendi porra! Cala aí! Eu vou manter aqui o tempo que eu posso, Capitão! Não, irmão! Não há nada! Sim, senhor! Não tem nada? Ah, não tem nada? Ah, eu já estou pra uma bagaça! Eu nem tinha visto ele! Ah, acabou! Não tem nada! É a top 10 espinha mais roubada do primeiro jogo! Estão em área, fica voando, ninguém acerta! Datada, procuraça assim, Termine! Eu vou para! Não, não vai para! Não vai para! 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 9, 10, 10. Você é o único que ele teve. Esse aqui está até recuando, mas eu não vou para cima não Eu encontrei resultados desesperados, que as energias afetam diferentes tipos de maneiras em diferentes maneiras Em essencialmente, eu contigo essa arma para causar o máximo de dano a qualquer inimigo que enfrenta Se os homens se derrubarão na espécie, eles não serão ameaçados A melhoria de nós. A melhoria de nós. Agora, a melhoria de nós, o forte do assalto, o que a gente tem que se desestimar. É horrível Ô louco Acertou aí O que é isso? Ahhhh, olha esse jogo mano, é que a mochila é tão desleal que esse jogo deixa você com ela né, não tem gameplay, na verdade tem, a gameplay mais divertida do jogo é com a mochila Porque o martelo sem a mochila não dá pra usar não Sacanagem Mas bora Simbora Que momento de po de pá que é essa Vamos lá, vamos lá. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Sua tarefa é esperança, Titus. Eu tenho a vontade dos deus escuros atrás de mim, mas você, você não tem ninguém, e você morrerá aqui, só em si. Vamos poder brigar com ele ou ver se é uma cutscene? Ah, tá. Matar os meus servidores é importante, Lidl. Eu sou inassalável. Os deuses do caos me protegem com as energias da criação. Você esquece, Nem'ral. Eu não sou um estranho ao touch da criação. Toma, toma, toma... Toma, 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 toma... Ainda bem que a gente não dá certo em ter nenhuma cara aqui, né? F, eu não vi o F, eu apertei o Ludo Cade de novo Tem que dar uma vez no templado da mamera F, F, eu apertei F Toma, toma Toma direito, toma direito, toma direito E o que ele está por lá? E o que ele está por lá? Toma o cara, super na cara Se o cara tem que encher a fúria, ele pode dar uma cerrada Assim, você não precisava fazer o combate dessa forma se você não fizesse eu gastar a minha munição inteira contra Minion Né? Eu podia gastar a munição nele, mas beleza Essa parte aqui podia ser uma transição de fase do boss Aqui não deixe de ser, né? Mas aqui a gente não brigou com ele antes Vamos agachar a fúria agora F, 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 F Aperte F Soca na cara F, 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 F Ok, pisada Botou direito, botou direito, botou direito, botou direito, botou direito Botou direito, botou direito, botou direito, botou direito, botou direito Botou direito, botou direito, botou direito de novo Cara, ela explodiu a cabeça do cara com a minha mão, velho O que é isso? Eu sou o montanha do Game of Thrones Eu sou o montanha do Game of Thrones Eu sou o sábado 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 Você tem salvado essa terra. É below. Eu vejo que os ultramarinos são humanos. Depois disso. Mais do que você sabe depois. Que esses caras de preto aí? Quem que é esses caras aí? A guarda do imperador? Por causa do negócio até? Sei lá. A Inquisição do inferno está aqui. Os condenados estão aqui. Isso é só. Eu enviou o demônio para o deslizamento. Mas você teve assistência deslizante? Você deve saber. Você vai submeter a minha autoridade, capitão. Ou a Inquisição deve concluir que você tem corrompido todos os ultramarinos sob seu comandante. Não para mencionar aqueles que estão no seu lado. A Inquisição vai destruir você, Meira. E os ultramarinos vão ser sempre deslizados. Deixe meus irmãos e o lieutenant. Eu venho com você. Eu não sei por que eu posso resistir o touch do caos, mas eu sinto que eu vou descobrir a verdade. Nós vamos descobrir muitas verdadeiras. O marino espacial. O Codex Astartes não tem espaço para dúvidas. Você não pode tocar a corrompida e surgir deslizados. O Codex Astartes é um conjunto de regras. Eles nos guiam, nos formam como ultramarinos. Nós nos ensinamos a responsabilidade e a honra, que é sagrada sobre tudo. Mas como vivemos com essas regras é a verdadeira testa de uma marina espacial. Mas você... Você... Você não pode ter falado. É, Leandro, você... A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL